Como entender a morte? Como conviver com a dor da separação? Como explicar a morte? O viúvo da Paulinha Abelha fez uma postagem em uma de suas redes sociais falando a respeito do momento em que passa, que não esperava viver tamanha dor. Realmente é algo que parece ser insuportável à humanidade. Somente com a força de Deus para que possa suportar. E este canal deseja que Deus possa estar confortando e abençoando a todos. Aos familiares, aos fãs, aos amigos. E obrigado pela sua presença. Deixa seu like se não for inscrito. Que Deus conforte a todos.